Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle Olá a todos, vídeo 3745, Web RP Matos Vamos mostrar hoje a relação de notas fiscais, NFE Estamos aqui no nosso RP Matos Web Vamos botar e-mail, senha e caso tiver mais um servidor, vamos colocar aqui o servidor Estamos aqui já no nosso menu, vamos entrar aqui na nossa NFE e relação de notas No primeiro momento, nós temos aqui a lista de notas fiscais de hoje Se eu quiser vir aqui no menos, eu vou vir dias anteriores ou para cima dias posteriores Posso também vir aqui hoje ou posso também vir aqui, ah eu quero o mês 6 Quero o mês 5 Quero todos O detalhe importante é que se eu descer para baixo, nós vamos ver os itens dessa nota fiscal Se eu vir mais para baixo, nós vamos ver as duplicatas dessa nota No lado direito, nós vamos ver os totalizadores, produtos, nota, ICM e tudo No lado mais da direita, nós vamos ver o total por dia E no outro lado direito, total por mês Onde aparece o valor da nota e valor faturado Vamos supor que eu queira consultar somente o representante E aqui vai aparecer somente um cliente aqui que eu desejo Se eu quiser todos representantes E se eu quiser procurar aqui o nome, por exemplo, Letícia Vai aparecer as notas somente desse cliente aqui Vamos botar aqui todos novamente Um outro detalhe importante, vamos supor que eu queira só o dia de hoje Aqui eu tenho, eu posso alterar a nota Posso eliminar a nota E aqui eu posso selecionar a nota para gerar MDFE Vamos clicar nessa E vamos clicar nessa aqui também Selecionar a nota para MDFE Se eu vir mais para baixo Já estão aqui as notas selecionadas para gerar o MDFE Eu também posso vir aqui e imprimir essa página inteira Então é bem interessante isso aqui também Porque ele vai visualizar tudo que tem nessa página aqui Que eu mostrei anteriormente As explicadas, totais, total mês e dia Esse é, pessoal, mais uma parte aí Mostrada para vocês aí Valeu, até mais Tchau